Neste vídeo, vamos estudar formalmente o problema de consenso distribuído. Informalmente, o consenso significa fazer com que vários nós no sistema, eles concordem em alguma coisa. Suponha como exemplo, várias pessoas concorrentemente tentam reservar o último assento em um voo ou o mesmo assento em um teatro. E como segundo exemplo, registrar uma conta em um sistema utilizando o mesmo nome de usuário. Claramente, o sistema distribuído, ele deve permitir que apenas um cliente, uma pessoa, realize essas ações. Por exemplo, não é permitido que dois usuários diferentes consigam registrar a conta utilizando o mesmo nome de usuário. Dessa forma, o sistema precisa chegar ao consenso de qual cliente, de fato, vai conseguir realizar o registro da conta utilizando aquele nome de usuário. Um algoritmo, ele pode ser utilizado para determinar quais dessas operações, que são mutuamente incompatíveis, deve ser, de fato, a vencedora. Deve ser, de fato, concretizada. No problema de consenso, um ou mais nós, eles vão propor valores. Por exemplo, um servidor localizado no Brasil vai propor que o usuário João, ele deseja registrar uma conta com um nome de usuário específico. E um outro servidor localizado, por exemplo, nos Estados Unidos, vai propor que Maria deseja realizar o registro de uma conta utilizando o mesmo nome de usuário. Então, um algoritmo de consenso, ele deve decidir em qual, em um desses valores, em qual desses valores será, de fato, aceito pelo sistema. Formalmente, o problema de consenso distribuído, ele apresenta algumas propriedades. A primeira delas é a concordância uniforme. Isso quer dizer que dois nós no sistema, eles não podem decidir por valores diferentes. Por exemplo, o nó 1 decidiu pelo valor A e o nó 2 decidiu pelo valor B. Isso não pode ocorrer. Voltando, por exemplo, da criação da conta por João e Maria, então, no caso, um servidor, ele não pode decidir por João e o outro decidir por Maria. A segunda propriedade é relacionada à integridade. Nenhum nó, ele deve decidir mais de uma vez. A terceira propriedade, validade. Se um nó decide por um valor V, então, aquele valor V, ele foi proposto por algum nó. Essa propriedade, ela vai eliminar a possibilidade de solução trivial. Por exemplo, sempre decidir NULL ou por algum valor predeterminado. O sistema, ele não pode simplesmente inventar um valor. Na verdade, um valor decidido, ele deve ter sido proposto por algum dos nós. E, por fim, a última e quarta propriedade é terminação. Todo nó que não falhar, eventually, veja que estamos utilizando eventual no conceito em inglês, decide algum valor. Na literatura, são encontrados diversos algoritmos. Dentre eles, podemos ilustrar o V-Stamped Replication, Paxos, que talvez seja o algoritmo. Mais importante e seminal na área de serem distribuídos para consenso, o RAFT, que nós já estudamos, e o ZAB. Aproveito a oportunidade para deixar um link do Cora, que justamente pergunta, se o RAFT é tão bom quanto o PAPER afirma ser, por que os UKIPER e outros sistemas implementam outros algoritmos de consenso e não utilizam o RAFT? Essa discussão é muito interessante e peço para que você leia. Dando continuidade, alguns algoritmos elencados, eles decidem sobre uma sequência de valores, como por exemplo o RAFT. No RAFT, nós tínhamos um log que o algoritmo de consenso, ele ia decidindo em cada posição, em cada entrada, índice do log. Então, esses algoritmos vão, na verdade, ser algoritmos que vão implementar o Broadcast Total Order. Então, dessa forma, o Total Order Broadcast, como nós vimos em vídeo anterior, ele vai requerer que as mensagens, elas sejam entregues para a camada de aplicação, exatamente uma única vez, na mesma ordem e para todos os nós. Em cada round, em cada interação, os nós, eles vão propor as mensagens que eles desejam enviar em seguida. E então, vão decidir qual vai ser a próxima mensagem ser entregue de forma Total Order. Os algoritmos, via o Stampede, o Replication, o RAFT e o ZAB, eles vão implementar diretamente o Total Order Broadcast. Isso é mais eficiente do que justamente repetidamente executar rounds de um algoritmo de consenso que ele vai garantir o consenso de um valor por vez. Exemplo, o RAFT, como nós vimos, ele tem o log e ele vai gerenciando o algoritmo de forma concorrentemente. Um outro extremo seria, em um round 1, executar uma instância do algoritmo de consenso para decidir a entrada da posição 1. Finalizado, vamos para o passo, a fase 2, o passo 2, e aí decidiremos o valor de consenso para a iteração 2, e assim sucessivamente. O caso do Paxos, que vai ser objeto de estudo em um vídeo posterior, Lamport, que foi o autor do paper, e que por sinal é um paper bastante difícil de entender, o Paxos funciona para propor o consenso de um único valor. Então, o Paxos, de fato, para implementar um consenso em um log, por exemplo, dado que um log tem várias entradas, nós teríamos que repetidamente executar o Paxos para cada entrada do nosso log. E essa otimização é conhecida na literatura como multipaxos. Vale ressaltar que o ponto interessante do Paxos é que Lamport não provou o multipaxos. Na verdade, ele não formalmente propôs o multipaxos, ele deixa como uma extensão, e a comunidade científica se encarregou de fazer essa extensão. Os algoritmos de Vue, Stamp, Replication, Raft e Zab, eles vão prover Total World Broadcasting. Dessa forma, eles vão requerer que uma maioria dos nós estejam funcionando corretamente para que o algoritmo de consenso funcione perfeitamente. A maioria desses algoritmos de consenso, eles na verdade vão assumir que o conjunto de nós é fixo, e esses nós vão participar na votação. Aproveito a oportunidade para lembrar que o Raft, ele possui justamente, dentro do seu funcionamento, um módulo que vai cuidar sobre mudanças quanto à composição. E os sistemas de consenso, eles geralmente vão se basear em timeouts para detectar nós que falharam. E, por fim, os algoritmos de consenso, eles são muito sensíveis a problemas de networking. O Raft, segundo registro da literatura, ele pode ficar preso em situações onde o sistema, ele nunca vai progredir. A liderança, ela vai ficar saindo de um nó, alternando entre dois nós, por exemplo, A e B, sem nunca fazer um progresso no sistema. Então, esse é um dos motivos pelos quais o Raft, ele não é amplamente utilizado na literatura. Vamos, então, analisar uma questão bem interessante, a relação entre consenso e uma replicação single leader. Em uma replicação single leader, o leader, ele vai ser responsável justamente por operar todos os writes. Então, ele vai receber todas as operações de writes. E o papel do leader, como nós vimos em vídeo anterior, é justamente determinar a ordem em que esses writes serão aplicados pelos followers. Então, os followers vão aplicar os writes na mesma ordem que o leader. E, dessa forma, nós manteremos as réplicas atualizadas. Porém, tem uma questão muito interessante. Se nós resolvemos o problema de replicação single leader, isso não seria equivalente a resolver o problema de total order broadcast? A resposta é sim, seria equivalente. E se não houver falha no sistema, especificamente falha no leader, o problema de consenso, ele está resolvido. Porém, para elegermos um novo leader, existe um problema, que pode acontecer em um cenário de volta dividido, como também split brain, onde dois nós no sistema, eles vão acreditar ser o leader. E pode acontecer de dois subconjuntos, um parcionamento na rede, onde uma partição enxerga um leader e uma outra partição enxerga um outro leader. Dessa forma, todos nós, no sistema, eles precisam concordar quem é o leader. Para que todos nós concordem quanto ao leader, nós precisaríamos de um consenso, um algoritmo de consenso para eleger um leader. Então, ficamos com aquela questão de que single leader resolve o consenso, Mas, para ter de fato um cenário, um acordo, onde todos nós enxergamos um único leader, não precisaríamos de um algoritmo de consenso para resolver esse problema. Então, com isso, é um resultado bastante interessante. E peço para que você reflita e se convença da profundidade dessa questão. Muito obrigado. 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 Obrigado.